A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, eu ativo com esse aqui, ativo com esse, ativo com esse, ativo com esse, beleza. Agora eu só vou atacar, atacar com esse, atacar com esse, atacar com esse e mais uma vez atacar com esse. Fácil, 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 sempre, simples. Se gostei, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Valeu galera, até o próximo vídeo, né? Esse daqui tá resolvido. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem, tudo feito. Vamos ver aqui nessa moça, a gente vai encontrar. Trilhas de duelo, trilhas de duelo. É tudo resolvido, beleza? Se gostei, dá um joinha aí, tá bom junto, né? Vamos dar um combo. Ó, aqui pra terminar na tela principal. Valeu.